Já pensou em buscar tratamento onontológico especializado na UFG? O atendimento é prestado por alunos, professores da universidade e profissionais voluntários, por meio do Programa de Atenção Humanizada a Pessoas com Necessidades Especiais, o PAP. O programa é um projeto de extensão da Faculdade de Onontologia que fica na Praça Universitária. Agendamento e informações pelo telefone 3209 6068 ou pelo site da Faculdade de Odontologia, odonto.ufg.br.